O Vaqueiro Campeão O Vaqueiro Campeão O Bora! O Forrazão! Minha empresa é forte, dona Subirinha! Olha o Vaqueiro é porroseiro, o Vaqueiro tá estourado Com sua morena, vibrando ao seu lado Delirar a galera quando volta o bolichão Olha quem tá aí, olha o Vaqueiro Campeão Olha o Vaqueiro é porroseiro, o Vaqueiro é estourado Com sua morena, vibrando ao seu lado Delirar a galera quando volta o bolichão Olha quem tá aí, o Vaqueiro Campeão Bota o bolichão, bota o bolichão E a galera se agita com a emoção Bota o bolichão, bota o bolichão E a poeira vai subindo, chegou o Campeão Eu disse, bota o bolichão, bota o bolichão Minha galera se agita com a emoção Bota o bolichão, bota o bolichão E a poeira vai subindo, chegou o Campeão Olha o Vaqueiro é porroseiro, o Vaqueiro é estourado Com sua morena, vibrando ao seu lado Delirar a galera quando volta o bolichão Olha quem tá aí, olha o Vaqueiro Campeão Olha o Vaqueiro é porroseiro, o Vaqueiro é estourado Com sua morena, vibrando ao seu lado Delirar a galera quando volta o bolichão Olha quem tá aí, o Vaqueiro Campeão Bota o bolichão, bota o bolichão E a galera se agita com a emoção E bota o bolichão, bota o bolichão E a poeira vai subindo, chegou o Campeão E se bota o bolichão, olha aqui Bota o bolichão e a galera se agita com a emoção Bota o bolichão, bota o bolichão E a poeira vai subindo, chegou o Campeão Puxa o bolichão Alô meus irmãozinho Bota pra cima do forró menino O nome da música é Vaqueiro Campeão Olha o swing do IEF Vem pra cá galera, sente o som dos irmãos Sou o Roseiro Patrão A vaquejada começou, o paredão tocando E as minas tudo olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro capa louca Vai escolher quem vai pegar Doutor Anand não importa, a gente chama na canhota Puxa o rabo a mão e torta Adivinha quem ganhou? Ô novinha me escuta, sai logo Desemprensado, luta aqui no meu cavalo E vamos ali fazer amor E monta logo vai, ô monta logo vai E vai quicando, rebolando no galope do papai E monta logo vai, monta logo vai E vem quicando e rebolando no galope do papai E monta logo vai, ô monta logo vai E vai quicando, rebolando no galope do papai E monta logo vai, monta logo vai E vem quicando, rebolando no galope do papai A vaquejada começou, o paredão tocando e as mina Tudo olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o capo na boca O vaqueiro capa louca e as meninas vão pegar O touro é grande, não importa, a gente chama na canhota Puxa o rabo, a mão entorta, adivinha quem ganhou Ô novinha, me escuta, sai logo desse empresário Muta aqui no meu cavalo e vamos ali fazer amor O mota logo vai, o mota logo vai Me vaquejando, rebolando no galope do papai O mota logo vai, o mota logo vai Me vem quicando e rebolando no galope do papai O mota logo vai, o mota logo vai Me vaquejando, rebolando no galope do papai O mota logo vai, o mota logo vai Me vem quicando e rebolando no galope do papai Meu parceiro Wesley Gravações, a mídia do sucesso, chama! Essa é mais uma minha pastosa, caindo os paredões Olha, já vou me preparando para uma farrinha Eu já chamei dos lados pra minhas amiguinhas Eu não tô nem aí, eu quero é curtição O vaqueiro das quenga vai ganhar seu coração Já vou me preparando para uma farrinha Eu já chamei dos lados pra minhas amiguinhas Eu não tô nem aí, eu quero é curtição O vaqueiro das quenga vai ganhar seu coração O vaqueiro das quenga, o vaqueiro das quenga Hoje eu parro em casa e amanhã é na fazenda O vaqueiro das quenga, o vaqueiro das quenga Hoje eu parro em casa e amanhã é na fazenda O vaqueiro das quenga, o vaqueiro das quenga Hoje eu parro em casa e amanhã é na fazenda O vaqueiro das quenga, o vaqueiro das quenga Hoje eu parro em casa e amanhã é na fazenda Dois dois cd de milagres, vem Viram diversas produções Assim ó, vem Olha, já vou me preparando para uma barrinha Eu já chamei no zap as minhas amiguinhas Eu não tô nem aí, eu quero é curtição O vaqueiro das quenga vai ganhar seu coração Já vou me preparando para uma barrinha Eu já chamei no zap as minhas amiguinhas Eu não tô nem aí, eu quero é curtição O vaqueiro das quenga vai ganhar seu coração O vaqueiro das quenga, o vaqueiro das quenga Hoje eu parro em casa e amanhã O vaqueiro das quenga, o vaqueiro das quenga Hoje eu parro em casa e amanhã é na fazenda O vaqueiro das quenga, o vaqueiro das quenga Hoje eu parro em casa e amanhã O vaqueiro das quenga, o vaqueiro das quenga Hoje eu parro em casa e amanhã é na fazenda Isso é cobrir pesadinha E galera de Galagoas, vem Você ser bonita tudo bem Mas você ser bonita e beija bem Me faz acrescentar você e meus planos Vontade de sair gastando eu te amo com você Será que você pode ser o que vai querer? Seu Papai deixa você ser só minha E te malia nene, e te malia Seu Papai deixa você ser só minha E te malia nene, e te malia Você ser bonita tudo bem, mas você ser bonita e beija bem Me faz acrescentar você em meus planos, vontade de sair gritando eu te amo com você Será que você pode ser o que vai querer? Seu papai deixa você ser só minha, e te malia neném, e te malia Wesley, sede de milagres, grava tudo ao vivo Assim ó Eu sei que tudo nessa vida um dia passa, mas não vou deixar a vontade que eu tenho um passar Meu bem, dinheiro não é problema e hoje tem só sumata, só os raça que sabe jogar Comente milionário no corpo de um forrozeiro, eu sei fazer com ele a visão que eu tenho De pego de jeito, mas não fica apaixonado, sou romântico safado e amanhã nem vem porquê Quando a vontade bater vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Fica de lado, limpe nesse rabo, gostou do caralho, tu bota a bota Quando a vontade bater vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Fica de lado, limpe nesse rabo, gostou do caralho, tu bota a bota Eu sei que tudo nessa vida um dia passa, mas não vou deixar a vontade que eu tenho um passar Meu bem, dinheiro não é problema e hoje tem só sumata, só os raça que sabe jogar Comente milionário no corpo de um forrozeiro, eu sei fazer com ele a visão que eu tenho De pego de jeito, mas não fica apaixonado, sou romântico safado e amanhã nem vem porquê Quando a vontade bater vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Fica de lado, limpe nesse rabo, gostou do caralho, tu bota a bota Quando a vontade bater vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Fica de lado, limpe nesse rabo, gostou do caralho, tu bota a bota Paraíso dos doces, vem Meu parceiro Joaquim no paredão E porteira Ceará, vem Ei, do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada E do nada eu apareço na balada É porque eu amo a cachorrada Toma sua gostosa, toma, toma, toma Vai, 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 vai Meu parceiro Carlinhos Publicidade Meu parceiro Léo Damir de Tijipió Estourou papá Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonado Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonado Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonado Sabe por quê? Sabe por quê? Ei, do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada É porque eu amo a cachorrada Amo a cachorrada Toma sua gostosa, toma E esse é o problema, eu vou ter que resolver E esse é o problema, eu não quero te culpar Eu não quero me curar, eu não quero me curar Sabe por quê? Sabe por quê? Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada É porque eu amo a cachorrada, amo a cachorrada Toma a sua gostosa, toma a sua safada Meu parceiro Jefferson da Miga Meu parceiro Fabinho de vulgações Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonano Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonano Sabe por quê? Sabe por quê? Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada É porque eu amo a cachorrada, amo a cachorrada Toma a sua gostosa, toma a sua safada E esse é o problema, eu vou ter que resolver E esse é o problema, eu não quero te culpar Eu não quero me culpar, eu não quero me culpar Sabe por quê? Sabe por quê? Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada E do nada eu apareço na balada É porque eu amo a cachorrada, amo a cachorrada Toma a sua gostosa, toma a sua safada Vem, vem, vem Ô, boa razão Eu passei no Wesley e gravações A mídia do sucesso Chama Estoy 085 A marca que veste os irmãos forzeiros Chama E acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim Se existir mais outra além dessas vidas Espero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar por todas essas vidas Sempre que prestar eu vou estar aqui Sei aí um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você sempre pertinho de mim Ô, vem me amar Vem me amar Ô, vem me amar Vem me amar Estou maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Meu parceiro Fabi divulgação da Vila Leixo Vem papai E acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim Se existir mais outra além dessas vidas Espero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar por todas essas vidas Sempre que prestar eu vou estar aqui Seja no dia ruim ou numa noite fria Eu quero você sempre pertinho de mim Ô, vem me amar Estou maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Estou maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Vem me amar Wesley, se derdem o like Vem Vem Send me Em 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 A onda agora é dançar, forró, beijando, menino Vem que vem Restaurante, comida divina, entra aí Meu amigo Zé Antônio Ela chegou em mim, ou me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu E quero dançar, forró, beijando Ela chegou em mim, e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu E quero dançar, forró, beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto E é dançar, forró, beijando Foi a noite toda assim Ela grudada em mim E porra pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto E é dançar, forró, beijando Alô meu parceiro germano da produção Bora meu parceiro Paulinho de Gipiol Ela chegou em mim, e me falou assim E hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu E quero dançar, forró, beijando Ela chegou em mim, e me falou assim E hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu E quero dançar, forró, beijando Hoje eu mato o meu desejo Eu também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto E é dançar, forró, beijando Foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto E é dançar, forró, beijando Dançar, forró, beijando é bom Principalmente rapaz Se for ouvir irmãos forzeiros Chama Música Música